O vídeo que você vai rever hoje é a biografia do Metallica, que também não podia faltar, mas ó, essa biografia foi gravada antes da pandemia começar, então vocês vão reparar que no vídeo eu falo que eles vão vir em abril e que eu tava super ansiosa porque eu ia ver o James L. Fields no palco e tals, mas bora lá, 5 minutos de rock. Vida de hoje é mais um do quadro Ben's Biography. E tudo começou lá em 81, quando o incrível Deus do Metal jogou um raio lá no meio de Los Angeles e surgiu o incrível Metallica, uma das maiores bandas de metal do mundo todo. E um tempo depois eles acabaram se mudando pra São Francisco, que é logo ali. O Metallica, alguns consideram a banda de Trash Metal e Heavy Metal. Então, se você considera de Trash, tá certo. Se você considera de Heavy Metal, tá certo também. E pra começar, curte aí um classicão que mais pro final vai rolar, não quer? Porque no final, o bicho vai pegar. Se você considera de Heavy Metal, tá certo também. Se você considera de Heavy Metal, tá certo também. O Explosição O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só uma jam acabou virando o incrível Metallica. Falei que o deus do metal estava no meio disso aí? E alguns álbuns dessa incrível banda são O And Just For All, Master Of Puppets, Ride The Lightning e o Black Album, que contém essa música aí. O And Just For All 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 Agora algumas curiosidades. O Dave Mustard, que foi um dos primeiros filmadores da banda, acabou sendo expulso por conta de um dos B.O.s aí que aconteceu. E depois de ser expulso, ele acabou fundando o Megadeth. E até hoje tem uma briga aí de quem é melhor. O Metallica ou o Megadeth? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Uma outra curiosidade meio triste é que o primeiro braxista da banda, o Cliff, infelizmente faleceu no acidente de ônibus no meio de uma turnê. Atualmente, a banda é formada pelo James, o Clerk, o Robert Trujillo e o Lars. Agora, pra finalizar, curte aí a música Master of Puppets. Música 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 Música